Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, mais uma vez, para tratar do concurso da Fundase. Dessa vez eu vou trabalhar alguns pontos importantes da Banca Instituto AOCP. Eu sou professor de língua portuguesa, idealizador deste canal, hashtag rumo aos 10k. Conto sempre com a colaboração de vocês, desse trabalho voluntário, para que vocês compartilhem, indiquem, e quem não se inscreveu ainda, inscreva-se, porque nós temos conteúdos gratuitos e, julgo eu, de qualidade em língua portuguesa e redação. Nós vamos mostrar aqui algumas provas já realizadas pelo Instituto AOCP, para que vocês observem algumas características. Eu foquei, como sempre, prova de língua portuguesa, ok? Então vamos já iniciar essa que eu chamo viagem. Eu vou começar pelo edital. Ontem eu apresentei o edital para vocês, né? Assim, de maneira bem breve. E vocês percebem que existem vários conteúdos de língua portuguesa, com um edital bastante recheado. Então, a característica da banca começa pela diversidade de conteúdos, no caso de língua portuguesa. Eu não posso testar isso em outras áreas, porque eu não tenho, não julgo ter competência, embora se fosse só para observar, talvez eu tivesse condições. Mas o meu foco aqui é língua portuguesa. Observem, são 22 conteúdos. 22 conteúdos aí poderia até ser mais, porque depende da maneira como o edital organiza, né? Muitas vezes, cada conteúdo desse está mais geral, que teriam seus subtópicos, ok? Mas vocês vejam aí que é uma diversidade muito grande. Conteúdos que não costumam ser cobrados em outras bancas, como, por exemplo, a colocação pronominal não é toda banca que cobra. Como, por exemplo, os elementos da comunicação, que têm a ver com as funções da linguagem. Isso é mais em certames para entrada, para ingresso no ensino superior, ou, no caso, em alguns casos, assim, bem restritos, para entrada nos IFs. Mas os conteúdos estão aí, ó, conteúdos de foneto e fonologia, como encontros vocálicos e consonantais. Isso para todos os cargos, médio e superior, níveis médio e superior. Você tem aí, tipologia e gêneros textuais já têm sido mais cobrados, assim, mas figuras de linguagem também não são todas as bancas. O IBFC cobra, o IBFC que realizará a prova para o curso de formação de oficiais, CFO. Mas não são todas as bancas que cobram. E você tem as funções do Q e do C. Algumas bancas também cobram, como a Comperv e a Funcerne, mais as funções do Q. Processo de formação de palavra não é toda banca que cobra, aí no item 13. Então você tem vários conteúdos que nem todas as bancas cobram. Por isso que você tem 22 conteúdos. Agora percebam, em alguns casos as provas terão 10 questões, em outros casos a prova terá 15 questões. Uma prova de 15 questões é mais fácil abranger a maioria desses conteúdos, mas uma prova com 10 questões. Então o que é que vai acontecer? Para atender isso, muitas vezes o que é que a banca faz? Coloca mais de um conteúdo numa questão. E o Instituto da OCP vai fazer isso. E vocês vão observar. Isso vai acontecer em vários casos. Se eu pegar aqui, só para a gente não se alongar tanto, mas se eu pegar aqui a quantidade de provas, a quantidade de questões por prova, nós vamos ter uma noção maior. Vamos aqui. Prova objetiva. Vamos lá em cima. Língua portuguesa. 10 questões. Isso nos cargos de nível superior. Se a gente for para os cargos de nível médio, a mesma coisa, 10 questões. Então, para que você abranja essa quantidade de conteúdos, isso não vai ser tão simples assim. Por isso que você tem que estudar todos, mas sabendo que dificilmente todos vão cair. Esse é o desafio. Então, vamos olhar essa maneira como a banca, o Instituto da OCP cobra de seus candidatos. Vamos observar, vou aumentar a tela, algumas provas aqui. Por exemplo, perito criminal. Foi a prova que aconteceu para o ITEP. Perito criminal em engenharia elétrica. Eu vou mostrar a vocês. Isso vai ser comum em todas as provas. Primeiro, os textos de certa extensão. Vocês estão vendo aí um texto. Eu até já resolvi essa prova no canal. Deixa eu só diminuir aqui o zoom para ocupar toda a tela. Então, observem. E o texto não é tão pequenininho, não. É um texto de certa extensão. Você ocupa mais de uma coluna, mas vai ter textos maiores em outras provas. Agora, uma coisa importante que vocês não podem deixar de observar. Vejam que as alternativas são extensas. O enunciado é curto, mas as alternativas são extensas. Olha o tamanho dessa alternativa. Para o autor, a objetividade da crítica está ligada ao tom pessoal que se dá uma discussão, tendo em vista a abundância de adjetivações que devem existir para uma crítica relevante. Além de ser uma alternativa, uma opção com o enunciado longo, você tem palavras complexas dentro dessa alternativa. Abundância de adjetivações. Então, essa banca gosta de trabalhar dessa maneira. Exige um pouco mais na análise das alternativas que compõem as questões. Observem que isso vai acontecer no geral. Observem de novo aqui. Olha o tamanho das alternativas para você analisar todas em tempo hábil. Além de serem cinco alternativas, o que já dificulta, já que algumas bancas escolhem quatro alternativas, cada uma dessas alternativas tem um enunciado muito longo. Em compensação, o enunciado principal, o comando da questão, é mais curto. É mais objetivo. Eu vou mostrar aqui também outra situação. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é uma conjunção integrante. Aqui as funções do quê? Isso aqui vai ser sempre cobrado. Mas eu quero mostrar outra coisa. Talvez aqui na outra... Assinale a alternativa correta. Aqui é um exemplo de questão que tem mais de um conteúdo. Observem. Quando ele diz aqui... Quem não me refira a títulos, mas a energia despendida absorver conceitos, a crase ocorre por... Aqui é crase. Aqui o assunto é crase. Nessa alternativa. Aqui já é concordância. Neste outro ponto aqui, nessa outra opção. Na opção C, você já tem termo em destaque, pode ser trocado, porque aqui já é pronome relativo, então está dentro de classes de palavras. Na letra D, você já tem pontuação, emprego das vírgulas. E na letra E, também pontuação. Aqui ele repetiu. Mas observem que numa única questão, isso é para abranger os conteúdos, como eu falei. Não haveria como abranger os conteúdos se não fosse assim. Você tem quatro conteúdos numa mesma questão. Observaram aí? Concordância, classe de palavras, crase e pontuação. Então isso vai acontecer nas questões do Instituto AOCP. Isso já é uma característica marcante na banca. Vamos voltar aqui. Vamos para uma outra prova. Aqui é perito criminal, aqui é agente penitenciário. É do mesmo concurso. Concurso do Ceará em 2017, concurso realizado em 2018. Há uma dificuldade para a gente trabalhar questões atuais de prova, a não ser que eu tivesse feito a prova. Porque o que acontece? Marquei aqui, fui para a tela errada aqui. Mas não tem problema, é tudo minha. O que acontece? Você teve aí dois anos de pandemia. Então alguns concursos que tinham edital 2019, que seriam realizados em 2020, foram adiados, depois adiados em 2021, estão sendo realizados apenas em 2022. Então há uma distância aí. As pessoas que realizam concursos, os professores que gostam de realizar concursos justamente porque eles têm essa atividade como exclusiva, então é necessário mesmo. Eu não, eu divido, né? Isso aqui é até voluntário. Eles têm as provas e podem trabalhar. Mas nos sites especializados em disponibilizar provas como o PCI Concurso, que eu ando muito, você tem uma dificuldade maior de provas de 2020, 2021. Agora, 2022, estamos voltando. Então, quando você vê uma prova de 2018, ela não está tão defasada, dado o momento que nós vivemos. Nós vamos aqui para a prova, outra prova do Instituto AOCP. Olhem o tamanho, eu vou diminuir bem aqui, para vocês terem uma ideia. Olhem o tamanho desse texto. Então, é um texto gigante para que você analise e analise de maneira correta. Não basta analisar, tem que analisar da maneira correta. Então, não é uma banca simples. Essa banca gosta de cobrar bastante dos seus candidatos, de exigir demais deles. Aí eu vou mostrar as mesmas características. Olhem aqui os enunciados. Aqui o enunciado menor, na número 1. Os enunciados maiores. Aqui você tem, do mesmo jeito, enunciados gigantes, aqui na questão número 4. E, de novo, aquela história de vários componentes, vários conteúdos, numa mesma questão. Aqui, deveria estar no plural. Aí, aqui já é concordância. Aqui diz, conjugado no presente do indicativo. Já é verbo, é morfologia. A conjugação, flexão verbal. Aqui, preposição. Com pronome relativo. A questão da regência. E, na letra D, você tem aí os termos em destaque. Em destaque, aí a classificação. Vocês já percebem que aqui é uma prova com alternativa até a letra D. Vamos ver o que é de tal desse novo concurso fala. Olha só. Número de questões. Vamos aqui para a questão objetiva. Onde ele fala das questões objetiva. Prova objetiva será composta de 75 questões distribuídas por área. Cada questão da prova terá 5 alternativas. Então, no concurso da Fundase, você terá de A a E. Ok? Aqui, uma prova, por acaso, com alternativa até a D. Agente de necropsia. Então, outra prova que a gente percebeu que tem essas características. Olha o tamanho do texto de novo. Olha o tamanho do texto. Ele vai até a terceira coluna. Numa página, você tem duas colunas. Ele vai até a primeira coluna da segunda página. Olha o tamanho desse texto. E olhem as alternativas. Então, é importante. Estou mostrando aqui o estilo. Eu trabalho com concursos e gosto de que o candidato tenha esse estilo. Bem claro. Porque o conteúdo é obrigação você saber. Agora, o estilo é que vai fazer a diferença. Considerando que todos, em tese, deveriam estar mais ou menos preparados para o certame. Eu já estou aqui me alongando no tempo que eu queria. Mas eu não posso deixar de mostrar essas características. Olha aí, questão... Eu até já resolvi essa questão numa maratona. Numa maratona. Numa maratona eu resolvi a prova toda. Em outra maratona eu aproveitei essa questão junto a outras de várias provas. Aí a questão da morfologia. Aqui, na verdade, é ortografia. Mas você vai ter esse tipo de questão em várias provas lá na... Quando você se deparar nos seus concursos. Olha aqui, acentuação gráfica. Isso é comum. Olha aqui, divisão silábica que não está nesse edital. Mas vejam o que aparece aí. E uma prova mais recente do edital 2020, que foi realizado em 2021, Prefeitura de João Pessoa. Você já percebe que é uma formatação mais moderna, mais atualizada. O próprio logo do Instituto mudou, né? Então as coisas vão se modificando muito rapidamente. Mas eu vou mostrar de novo aqui características que não... Não desaparecem. Muda tudo. O texto continua gigante. Os enunciados continuam longos. E os conteúdos de gramática, eles aparecem mais de um por questão. É uma característica muito importante. Ele explora o propósito comunicativo. Todas as bancas estão explorando, né? Tem como principal finalidade. Finalidade comunicativa. Intenção comunicativa. Então a parte de interpretação. Geralmente são duas ou três questões. Nessa parte, nós temos que dizer que o Instituto da OCP prioriza o texto. De acordo com o texto, é correto afirmar a questão número um. A finalidade principal. Então é a questão que envolve compreensão e interpretação. Dentro das opções, a alternativa mais adequada tendo em vista a ideia central. Então a ideia central. Então vocês percebem que também é uma banca que prioriza o texto. Aí a partir da questão quatro, ele vai para as concordâncias. Aqui para a crase e assim por diante. Mas vejam o tamanho das alternativas. E de vez em quando vem um verdadeiro ou falso, que aí é um terror. Porque você tem que acertar duas vezes. Então, bem complexo isso aí. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. que comecem a observar o que eu pontuei aqui. Você observando por si próprio. Ele falou isso, eu vou procurar eu mesmo identificar. Porque aí você experimenta o estilo. Não é alguém que está dizendo e você apenas ouvindo. Você experimenta aquele estilo. E isso é fundamental. Então, gostaria de agradecer sempre o apoio que o canal tem tido. As visualizações. A gente sabe que a internet, o YouTube principalmente, é muito sistemático. Então eu não vou ficar fazendo aqui título sensacionalista. Porque os próprios representantes dessa plataforma dizem que os títulos têm que ser sensacionalistas. Porque eles querem quantidade. Mas aí é a lógica da plataforma que eu não vou utilizar. Vou utilizar esse canal para levar o meu trabalho. Não tenho intenção de vender cursos. Poderia ter. Seria uma opção, mas não é. Nem tempo a gente tem para isso. Mas é um trabalho voluntário. E isso fica arquivado. Isso fica registrado. O YouTube também tem essa vantagem. Não vou fazer títulos sensacionalistas. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu não sou digital influencer. Eu não sou blogueiro. Embora goste dessas linguagens. Ok? Então um grande abraço. Vou deixar o link de novo do edital na descrição. Para que vocês acessem aí. Essas provas vocês encontram no site do PCI Concurso. que eu vou deixar também o link aqui na descrição. Então um grande abraço a todos. E até a próxima. Sem deixar de curtir, compartilhar, indicar e inscrever-se no nosso canal. Hashtag rumo aos 10k. Canal Professor Cacildo Souza. Até breve.